Aventura vai começar, todos juntos vamos visitar o mundo de Mike e seu amigo Peck, diversão é aqui, chumelébis, eu nem me dá mais gudim. Caraca, Mike, eu tô ansioso, hein, moço, eu acho que vai dar tudo certo, hein? Eu também acho, mas mesmo eu tô com um pouco de calor com essa roupa. Ah, Mike, mas vai ficar tudo tranquilo. Galera, aonde a gente vai nesse episódio, moço? A gente botou essas roupas de inverno aqui, porque a gente vai esquiar na neve, né, Mike? Sim, galera, a gente vai pra um resort onde tem neve, daí a gente vai fazer boneco de neve, fazer um monte de coisa, né, moço? Esquiar, enfim, fazer várias coisas interessantes, a gente já tá tudo certinho, já fez a hospedagem e tudo mais, já fez o check-in. Só chegar lá e bala. É, meter bala, entrar no portal, sair lá no resort e começar a vivenciar essa vida de quem mora em locais gelados, né, moço? Em locais que são, obviamente, tem neve, né, moço? Sim, então vamos entrar? Vamos lá, gente, tá pronto? Tô pronto, vamos lá. Vamos lá, Gotim. 3, 2, 1 e bora pra neve. Chegamos, Mike, olha que da hora, moço. Que fera, moço, o cara que tá frio aqui, hein? Rapaz, eu tô doendo minha bunda esse frio aqui, hein? Gotim, você não tem bunda, Gotim, como que tá doendo? Gotim, sai dessa neve, Gotim. Bora desligar, gente, ué. Nossa, Gotim, você é doido, dá um frio desse na neve? Né, Mike, mas bom, seguinte, moço, ainda bem que a gente saiu aqui perto do nosso hotel, né? Imagina se a gente tivesse que andar nesse frio, galera. Eu não sei por que tem gente que nem tá com casaco. Como assim, a gente é frio dentro mesmo? Esse povo é acostumado, hein? Esse povo é acostumado com frio, não sente frio, não, moço. Mas por que a gente ficou nesse hotel aqui? Aquele ali é muito maior, muito mais legal. Mas aí que tá, Mike, ele é mais caro, obviamente, né, moço? Esse aqui é mais barato, então ele cabe mais na bolsa, sabe? Como assim, não quer ir nesse não, Gotim? Ah, mas esse aqui é muito simples, hein? Ah, o Gusto tá reclamando, hein? O Gusto tá reclamando de boca cheia, hein? Enfim, vamos entrar, né? Vamos lá, então, então. Bom, moço, vamos então conversar aqui com a gente. Peraí. Que que é isso, véi? Que que é isso? Esse cara é maluco de short. Deixa eu ver esse cara conversar com ele. Sou doido mesmo, aqui é bala na agulha, é bala na agulha mesmo, hein? Rapaz, é bala na agulha mesmo, e sem camisa, cara. Eu também sem camisa. Mas, Gotim, você não tem corpo, como que vai estar com a mesa? Uai, peraí que eu tô sem, hein? O Gusto tem um ponto, hein? Ele tem um ponto, hein? Mas esse cara é bala na agulha. Ó, você merece um respeito, sei lá qual que é o seu nome, cara. Mas você tá de short, de shorts. Sem camiseta, sem... Você tá pra uma calça, vamos dizer assim. O meu Deus, ele até subiu, olha aqui. Não olha muito, não, moço. É meio estranho olhar, enfim, moço. Aqui é a recepcionista, eu vou conversar com ele, hein? Então, recepcionista, é... Três pessoas, a gente conversou pelo telefone antes e já fez o pagamento adiantado. Opa, aqui, ó. Olá, vocês são os três que reservaram a pousada. Isso mesmo, certo? O quarto de vocês é o número dois. Podem entrar, beleza, Mike? Então, o número dois, moço. Qual que é o número dois? O número dois, ó. Esse aqui é o número um. Nossa, moço, vem cá pra você ver. Que lugar ruim. Olha aqui, as camas é tudo ruimzinha. Ela tá tudo junto com gente que não conhece. Ai, Mike, não, Mike. O nosso não é assim, moço. Eu sei que era mais barato, mas aí que tá. Aí já é mancada. Esse aqui é o quarto do número dois. Opa! Deixa eu ver, vamos entrar. Caraca, até que bonita, hein, Mike? Agora só tem um relógio, tem TV, tem TV. Tem nossa escada aqui, hein? Olha que da hora. Tem tudo aqui, moço. Isso é excelente isso aqui, hein? Moço, que é um ótimo lugar, hein, gostei. É bem aconchegante. Só tem duas câmaras, o que a gente vai ter que dormir no chão. Eu dormi no chão, mas eu ainda não faz. Nossa, moço, olha que da hora a janela daí, Mike. A gente pode fazer várias e várias coisas, Mike. Pega o mapa aí. Seguinte, moço. Ó, eu tava olhando e a gente pode fazer várias coisas interessantes aqui nesse resort de esqui, moço. Um deles é o seguinte, a gente pode andar de snowboard. O que você acha, moço? Acho que é uma ótima ideia, hein, mas enfim. Eu acho que vou fazer outra coisa, hein? Eu vou ver se eu consigo comprar algumas coisas aqui, algumas lembrancinhas. Eu e o Gutin, quem sabe, Gutin? Pode ser, hein? Quem comprar eu sei, hein? Peraí, você não quer andar de snowboard, não? Ah, depois eu vou mais tarde. Eu quero comprar, sei lá, conhecer a cultura aqui do local. Não, Mike, a gente pode subir naquele teleférico ali atrás, Mike. Ir lá em cima da montanha e descer, Mike. Tem um lugarzinho, uma tendinha que vende snowboard. A gente compra e desce a montanha inteira, Mike. É tipo um skate, só que no neve, snowboard. Eu não sei se eu vou. Ah, mas você... Eu também não vou, não. Bom, vamos fazer o seguinte, então. Vocês vão, sei lá, comprar alguma coisa e a gente se conversa pelo telefone, ok? Pelo celular, no caso. Ok, qualquer coisa é só ligar, você sabe o número, né? Sim, eu sei, sim. Vamos lá? Vamos lá, então. Mike, última chance, moço. Eu tô subindo no teleférico, não vai ter como você querer de novo não, hein, Mike? É oportunidade única na vida. Tô vendo uma batalha aqui de bola de neve. Você acha que eu vou recusar? Ah, Mike, eu perco o tato também. Vamos lá, Mike. Vamos lá, Gutin. Ué, vocês vão, peraí. Nossa, a galera tá brincando mesmo, Mike. Nossa, eu quero fazer isso também, hein? Mas é que tá, hein? Você vai subir agora, você vai subir agora. Ai, galera, eu tenho meia hora pra subir, senão se eu não subir vai fechar o teleférico, daí nunca mais. Vai lá, depois você vê, hein, moço. Vai lá, vai lá. Vai lá, velho. Deixa eu brincar aqui também, hein? Tá bom, tá bom, tá bom. Eu vou ir lá, beleza, galera. Me deixa de sorte. Mike, fica de olho no celular, hein, moço. Apec. Oi. Ah, amigo, eu tô esperto aqui, né? Ah, bom, tá fechada a fila. Na verdade, tá fechada não, tá vazio, né? Bom, tá funcionando aí, moço? Acho que tá, né? Ok, vamos lá, então. No teleférico não vai ter nenhuma avalanche nem nada, é só eu chegar lá em cima e comprar meu snowboard e descer. Pode ligar, tio, tô pronto. Caraca, eu cheguei. Rapaz, aqui é frio demais, ele morou todo aqui, tá quase anoitecendo. Nossa, eu vou dar um toque pro Mike. Calma aí, deixa eu ligar. Aí, tá tocando. Só atender. Opa. Oi, moço, tudo bem? Tá em cima já? Já tô aqui em cima, Mike. Seguinte, ó. Eu vou deixar você no viva a voz, ok? Você quer ouvir eu descendo? Eu quero ouvir, caraca, hein. Deixa eu vir aqui. Olha que tem um cara aqui, Mike. É a venda de snowboard. Deixa eu conversar com ele. Opa, Mike. Bem-vindo, que posso ajudar. Bom, é o seguinte, moço. Eu quero comprar um snowboard. Aqui, Mike. É 10 reais um snowboard. Vou comprar um aqui, moço. Tá até barato, hein. Pode comprar. Né? Ok, Mike. Comprei um snowboard, moço. Agora, de acordo com o mapa, galera, que a gente viu antes de subir, a gente tem que descer esse caminho aqui. Vai ter várias encruzilhadas que a gente pode decidir pra esquerda ou pra direita. Mas, enfim, moço. De qualquer jeito, eu vou chegar lá no final depois de andar pela montanha inteira, moço. Então, vamos colocar meu snowboard aqui. Rapaz, eu tô ciúrzinho. Eu quero te ver, hein. Então, vamos colocar aqui, ó. Galera, que da hora meu snowboard. Vamos, então, ficar em cima dele e vamos descer, galera. Vamos lá, Mike. Nossa, moço, é muito da hora. Bora, bora. Caraca, dá pra ouvir o vento? Rapaz, tá ouvindo o vento balançando? Tô ouvindo. Nossa, galera, pulei muito alto. Eu queria ir também, eu queria ir também. Ah, Mike, já era, fi. Daqui a pouco vai fechar, já que tá anatecendo. Nossa, tô descendo aqui, Mike. Tô na bala, tô na bala, fi. Tô na bala. Tá bom, é isso aí? Ô, Gutim, sai do telefone, Gutim. Tá aqui, Gutim, né? É, ô. Ah, mas eu queria ir também, velho. Ih, Gutim. Ai, nossa, Mike, eu tenho que tomar cuidado, mas eu tô fazendo pulo tão alto que eu acho que eu tô levando dano. Nossa, mas é muito da hora. Caraca, vamos continuar aqui, galera. Vamos pra ele agora. Ai, que caminho que eu tenho que pegar. Eu vou pegar esse caminho aqui. Nossa, ruim que eu não dei uma olhada direito nos caminhos que eu posso pegar. Mas cuidado, pode ser perigoso, hein. Já vi falar que tem muitos acidentes com esse negócio, hein. Cuidado, hein. Ai, Mike, não fala um negócio desse não, Mike. Pelo amor de Deus. Tô quase chegando, Mike. Eu acho que eu tô chegando no final. Tá já ficando mais plano, sabe? Sei, sei. Mike, eu acho que é o final, Mike. Eu acho que é o final. Chegou, chegou. Deixa eu ver. É o final, Mike. Já tô descendo aí no caminho, moço. Olha que da hora. Uh! Uh! Caraca, Mike, você viu descendo toda aquela montanha, moço? Eu vi, hein. Caraca, da hora, hein, moço. Eu comprei esse negocinho aqui, ó. Essa balancinha. Ah, é tipo um... Como que é o nome desse bichinho mesmo? É um cervo, né? Eu esqueci. É o Rodolfo, esse aí, Mike. É o Rodolfo. É o Rodolfo, rapaz, hein. Bom, e o que a gente pode fazer agora aí? O mapa te dá alguma dica de outra aventura ou atração que a gente pode visitar? Deixa eu ver aqui. Tem uns restaurantes bem típicos aqui, hein. Sabe, aqui, self-service. Aqui está legal, hein. Que tal a gente ir lá? É, a gente pode ir pra lá mesmo. Porque eu sei que quando fica bem de noite, aqui é tipo... Começa a aletecer, fica muito frio, né? Porque é neve, né? Muito frio, ninguém consegue andar aqui, hein. Né? E daqui a pouco vai começar a nevar, né, moço? Eu tô comendo neve aqui, hein. Né, então, Gutinho, cuidado pra você abrir a boca e não engolir essa neve aí, não. Mas enfim, moço. Vamos então no restaurante. Sabe onde indicar o local? Então, é só virando a direita ali e subindo, hein. Vamos lá. Ok, vamos lá. E aí, Mike, onde que é, moço? Ah, pelo jeito é só virar aqui, ó. Esse restaurante aqui, ó. Olha, da hora. Olha que legal essa placa. O Vitor que tá muito frio, moço. Né, bom, vamos entrar aqui. Opa, boa noite. Boa noite. Boa noite. O seu rápido, né? Enfim. A noite está meio vazio aqui. Não vai entrar em ninguém aqui, não, hein. Olha só, pelo menos tem a lareira aqui que vai manter a gente aquecido, moço. E além disso, olha só essas decorações meio natalinas, né, meio que... É, bem legal porque neve me lembra Natal, automaticamente Natal. Né, olha só, tem aqui também... Olha esse relógio, a galera comendo. Caraca, mas olha esses talheres aqui, Mike. Rapaz, você tá chique aqui, hein. Gostei dessas tronete, hein. Pelo jeito é só o céu, só a gente pegar, hein. Nossa senhora, olha que da hora, bom. Gutinho, meu Deus, Gutinho. Rapaz, isso aqui a gente vai pegar, mas eu sou pequeno, hein. Tem como pegar no chão, não, hein. Onde tem um ponto, hein. Eu vou pegar esse ovo aqui, esperar de frango. Hum, eu vou pegar acho que essa sopa... Hum, o Gutinho, você vai querer o quê daqui? Esse porcão aí tá chato? É o porcão aqui, esse porcão só pra mim. Comprei só pra mim agora, não se pode comer não. Ok, tá bom, você compra só o porcão. Tem medo também que é uma boa. Bom, vou conversar com a moça, moço, tá tudo certinho, a gente pode comprar aqui. Hum, olá senhores, sejam bem-vindos ao melhor restaurante self-service da região. Obrigado, moço. Então, Mike, vamos fazer... Self-service, vamos encher a boia. Vamos encher a boia, vamos então, vamos descer bala. Vamos lá, então. Nossa, moço, eu tô cheio, Mike, a gente acabou com a mesa inteira, moço. A gente é os últimos clientes, Mike, já tá de noite, a gente tem que ir embora, Mike. Rapaz, eu tô muito pesado, e o Gutinho estranhamente pediu pra levar esse porco aqui pra casa, não sei porquê. Ué? Eu vou comer mais tarde, velho. Mas, 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 Gutinho, como você vai comer mais tarde, você não tocou em nada do porco? É, você nem mordeu o porco, eu tava sem fome agora, mais tarde eu como. Nossa, mas enfim, eu perdi todo o meu dinheiro, tô zerado, você tem dinheiro guardado? Nossa, eu também, tô zerado também, vamos... Então, a gente vai ter que fazer uma mudança de planos, Mike, a gente vai ter que ir embora amanhã de manhã, moço. É, vamos ter que ir embora amanhã de manhã, porque a gente não trouxe tanto dinheiro assim, né? Enfim, vamos voltar pro hotel, hein, dormir, depois a gente pensa o que a gente faz. Ok, vamos lá, então. Nossa, tá frio, rapaz, daqui a pouco vai começar a nevar. Pá, boa noite. Nossa, Mike, tá muito frio, moço, começou a nevar, vamos embora, Mike, vamos dormir logo. Eu tô aguentando, hein, fecha essa porta aqui. Né, vamos lá, Vim, Gutinho. Tô indo, tô indo, mas espera aí um pouco, eu tô indo, que é a manhã linda, que é a pessoa satana, hein. Nossa, Gutinho, vem logo, entra aí. Vim, Gutinho, caramba, hein, que coisa, que enrolação, hein. Mike, deixa esse porquinho no chão, hein. O quê? Vai, ó, pra eu cansar, né? Ah, não. Pera, que eu vou deixar esse porquinho do lado dessa cama. Mas, Mike, tá bom, deixa aí, então. Gutinho, você tem interesse, você vai deixar esse porquinho inteiro aqui, Gutinho? Não, eu vou comer agora, hein, assim, só você dormir, eu vou comer esse porco. Bom, ok, Mike, então eu vou dormir, moço, tá muito frio, eu nem vou tirar essa roupa, eu vou deitar de roupa. Não, só dormir é de lá, perto daquele porquinho lá, eu vou dormir aqui, ó. Ah, Mike, que raiva, hein, tá bom. Enfim, boa noite, Gutinho, boa noite, Mike. Boa noite. Boa noite. Que frio. Meu plano funcionou, hein, rapaz, hein. Ai, o quê, Gutinho, o que funcionou? Ué, meu plano, hein. Ai, que plano, Mike, acorda, moço. Moço, acorda. O Gutinho tá sonhando de novo, acordado, aqui, Gutinho, o que foi, Gutinho? Mas meu plano é trair o Yeti, oi. O Yeti? Que que é isso? Que que é esse negócio aqui, Gutinho? Ué, o Paz, um P67. Né? Que que você fez, Gutinho? Então, naquele porcão lá, né, eu dei pro Yeti pra mim pegar, que ele funcionou, hein. Como assim, você deu um porcão pro Yeti? Por isso que você não comeu porco? Não, é pra ele, é só pra trair, eu tô vendo se ele é verdade, oi. Hum, pra que entendi. O quê? Não tô vendo nada. O Gutinho, ele meio que pegou aquele porco pra oferecer pra que, o Yeti, né, que é o grande monstro das neves, né. E daí ele veio dentro do seu quarto e pegou o nosso porco. Olha aqui a pata dele. Calma aí, Gutinho. Então o Yeti existe mesmo? Rapaz, funciona uma chorinha, acho que existe, hein. Mike, pra mim é uma lenda, moço. Também tá muito frio aqui. Vamos seguir esse Yeti? Ah, eu quero recusar, mas eu não posso. Vamos muito atrás, Mike. A gente tem que descobrir se esse Yeti é verdade ou não, hein. Né, vem cá, Gutinho, vamos lá. As patas dele saem aqui da floresta. Nossa, mas tem mais pata aqui, vamos seguir, moço. Tá frio. Rapaz, não, Mike, o frio é psicológico, moço. O frio é psicológico. Vamos lá. Vamos lá, Mike. Vamos lá, então. Rapaz, tu manda de ideia, hein. Quer ver se Yeti mais não, hein. Ah, Gutinho, você tá com medo agora? Não é, Gutinho, depois de gastar sei lá quantos reais naquele porcão, não comer nada, botar do lado da janela, quebrar a vidraça ali e trazer essas patas aqui, você é que não quer fazer mais nada? Eu ia ter que pagar aquela vidraça ainda, pai. Ai, Mike, eu tô sem dinheiro. Enfim, não pensa nisso, não. Vamos então seguir as patas, Mike. Mas pera aí, eu não tenho nada, moço. Então eu acho que o Yeti talvez seja amigo, né. Ah, moço, não sei, hein. Esse bicho é meio que agressivo, ninguém sabe. Né, Mike, ainda mais se ele come porco, né. Por que ele não comeria gente, né. Né, pra mim ele comeria plantas, sei lá. Nossa, eu ia que nem mal neva aqui, eu acho que... Caraca. Ó, Mike, tem uma pata aqui, moço, uma pata aqui. Vamos continuar seguindo, Mike. Nossa, ele meio que afundou as folhas, olha só. Né. Rapaz. Ó, mais patas aqui. Esse Yeti é gigante, moço. Você não trouxe uma faca, não, alguma coisa? Não, é que eu tenho meu celular, moço. Se eu posso tacar uma celular na cara dele, hein. É, se for noc, ele vai matar ele, mas não é, né. Gutim, vem, Gutim. Tô indo, tô indo, tô indo, tô indo, tá com medo, hein. Ok. Vamos vir pra cá. Mike, as patas continuam, moço. Leve a algum lugar dentro daquela gruta ali, Mike. Peraí, peraí, vem cá, Gutim, vem cá. Tô indo, tô indo, tô indo. Vamos então, Mike? Vai na frente, peraí, vai na frente. Tô indo. Que cê maniquinho, não? Que que é isso, Jojão? Sai aqui na floreza, meu negócio. Tô, Jojão, que não é, que é? Jojão, o que cê tá fazendo aqui? Cê tá me vantajado de Yeti, Jojão. Uai, me vantazei de Yeti pra conseguir comida de graça, né. Fiz aquela lenda e tal, e eu sei o que eu tenho vontade de comida, galera. Porra, calma que eu vou fazer aqui. Tô, eu vou da bunda, hein. Jojão, o que cê tá fazendo aqui, Jojão? Uai, me vesti de Yeti, uai, pra conseguir comida de graça. Tem uma lenda aqui nesse negócio, Nossa, que se a galera oferecer comida de Yeti aparece, Eu sou Yeti, como tudo, uai. Entendi, hein. O Jojão aproveita as pessoas que pensam que o Yeti existe, E oferece meio que comida. Isso mesmo, uai. Comer de graça, eu tô de comer a sua linguiçona aqui, ó. Seu mangabundo, vem com as lenda que é que é borco. Quem tá lá, tem borco, caro? Jorjão, cê quebrou vidração nascar janela, Por que cê não falou que cê tava aqui também no skin? A gente podia, sei lá, brincar junto. Uai, se eu falasse, cês não ia querer mais vir, hein. Dei ter um ponto, hein. Ah, tem um ponto, hein. Mas é um tanto de comida, Jorjão. Ah, eu vou comer tudo. Você não tá de comida não, hein? Você respeita, hein? Ah, Jorjão. Você não é bom, né? Não vai embora, calma aí. Ah, não, Jorjão. Eu achando que o Yeti existia e no final das contas é você, hein? Oh, que triste, hein? Eu também fiquei triste. O Jorjão, você roubou um bolo de aniversário? Ninguém clamou até agora. Nossa, Jorjão. Oh, o Jorjão realmente, ele faz tudo por comida, hein? Né, rapaz. Até fazer uma lenda do Yeti. Enfim, Jorjão. O que a gente pode fazer agora? Você roubou comida de várias pessoas que daqui a um tempinho todo mundo vai perceber que a comida acabou sumindo. Além disso, você quebrou a vidraça daquele hotel e a gente não tem dinheiro pra pagar porque a gente gastou tudo. Eu tenho uma ideia, galera. Que ideia? Vambora. Vamos, você acha que é uma boa ideia, hein? E mais tempo no Snapchat? Você vai se por com o pelo menos? Você mordeu o burger, não? Ainda não, daqui a pouco, hein? Ainda bem que tá envenenado, hein? Você acha que eu não deparar a minha mardilha pro Yeti? Meu Deus! Tô brincando em termina, Adão. Nossa, o Gutinho, cê é louco, hein? Enfim. Moço, vambora? Vambora, vambora. Vamos dar no pé. Vamos lá, então. Galera, com calma, no já. A gente pula no portal e a gente volta pro nosso mundo e ninguém vai ver nada, ok? Ok. Vamos lá? Vamos lá. Três, dois, um e já. Ai, deu tudo certo, moço? Pelo jeito, deu tudo certo, hein? Rapaz, hein? Cara, conseguiu escapar. Jorjão, tira essa armadura, na verdade, essa roupa, essa fantasia, sei lá, e vai dormir. Enfim, vamos dormir, moço, e descansar. Eu acho que neve nunca mais, ou pelo menos por um tempo sem, né? Não, pelo menos por um tempo sem o Jorjão, né? Pra estragar tudo, porque eu pensei que era um monstro da neve de verdade. Não, sei lá, Jorjão. Pô, eu pensei por um monte de ser o Yeti. Não perdoa, galera. Comida, né? Muda as pessoas. Não, vou quebrar essa casa, velho. Mas enfim. Enfim, galera, esse episódio de Chumelabs vai ficando por aqui, né, moço? Sim, galera. Se você gostou, deixa aí. Bala um like, se inscreva no canal e até mais. Tchau. Tchau. Uhul.